E em Ribeirão, roubo nos Campos Elíseos. Um circuito de segurança mostra duas mulheres na rua Patrocínio quando o ladrão de bicicleta surge, pega o celular e foge. Ao tentar escapar do assaltante, uma das vítimas corre e por pouco não é atropelada por uma moto. A polícia conta agora com as imagens para identificar o criminoso que, segundo os moradores, é autor de outros furtos no bairro.